E olha que eu não estou falando dos produtos do supermercado, do açougue, da feira ou da padaria. A gente tem aqui esse mapa que mostra muito bem que o brasileiro não ficou nenhum mês em 2020. 6% de aumento e a luz, de novo, tem outro reajuste. A gente vê aqui de 50% nesse caso e aí a tarifa para quem consome mais de 100 kWh vai de 4,16 para 6,24, como eu disse, 50% a mais. De boa notícia no mês de junho é que o combustível teve uma queda aqui de 2,3%, só que nem faz diferença no bolso da gente pensando em todos os aumentos que aconteceram antes. Agora, em julho, já se prepara, já anota aí. Quem passar de 52% é assustador olhar desse jeito aqui. E aí a soma de tudo isso que eu acabei de mostrar, você acompanha aqui nessa outra tela agora. O gás de cozinha, então, de janeiro até hoje subiu ao todo mais de 27%. Em Ribeirão Preto, o botijão para entregar em casa chega a 105 reais. O combustível de janeiro até agora subiu em 39,5%. E aí a soma de cozinha, então, de janeiro até agora subiu em 40,5%.